Que curte todos os estilos do sertanejo à música eletrônica. A cidade aqui reúne bastante culturas e essa diversidade eu acho que traz um pouco disso. Essa é Rondonópolis, cidade que nesta sexta-feira, 10 de dezembro, completa 57 anos de história. Parabéns a Rondonópolis. O Bom Dia Mato Grosso termina aqui. A gente se vê daqui a pouco no TVCA Notícia, no intervalo do Mais Você. Até já! Bom Dia Mato Grosso. Oferecimento Papelaria Rodarte, na Getúlio Vargas e Prainha, 3321 1023. Mais Você. Oferecimento? Pra mim, a farmácia do seu bolso. Precisou? Liga pra mim, 3624-0000. Acorda, menina! Acorda, menina! Bom dia! Sexta-feira, 10 de dezembro! Olá! Olha o Papai Noel aí! Tá chegando! Nós vamos começar com uma notícia atualíssima. Você vai ver como é que funciona o 190.